O executado é encontrado, é citado, mas ele não paga a dívida. Lembra, o despacho inicial do juiz saiu para ele pagar a dívida em três dias. Nesse caso, vai ser iniciado o procedimento destinado a fazer penhora de bens do executado. É assim que acontece, é esse o passo a passo. Ele é citado para pagar, não paga, não oferece bens a penhora, você ainda não tem ideia de bens a penhorar, aqui se inicia a verdadeira luta, a verdadeira perseguição de bens para a penhora. É importante que você saiba que o artigo 835 do CPC, ele dita a ordem de preferência da penhora. Ele fala, inclusive, que o dinheiro está em primeiro lugar. Por isso que, na prática, a primeira coisa a se fazer é tentar a penhora através do Bacenjud. Você já pode colocar na sua petição inicial. Excelência, se o executado for citado e não pagar em três dias, requeram, desde já, a penhora através do Bacenjud. E é isso que vai acontecer. O juiz vai consultar os bancos para ver se encontra algum patrimônio do executado. E encontrando, vai penhorar esse dinheiro. Não encontrando, o juiz vai jogar a bola para o seu colo. Execuente, e agora? O que você quer fazer? Quais são os bens do executado? Você tem ciência de mais algum? E aí você vai poder utilizar os diversos sistemas que o magistrado tem à disposição dele. Como o Renajude, para achar veículo. O Infojude, que é a Receita Federal. É importante que você conheça bem esses sistemas, porque nesse momento do procedimento é que o juiz vai virar para você e vai perguntar, tá bom, e agora? O que você quer fazer? Na justiça civil, a execução, ela caminha de acordo com o impulso dado pelo credor, tá? O juiz, ele não pode. É claro que também há o impulso oficial. Mas na prática, o que mais acontece é o juiz esperar o impulso do execuente. O execuente dá o próximo passo na execução. Por isso que é muito importante que você conheça todos os sistemas disponíveis para busca de bens do executado. É importante que você saiba que há regras sobre a formalização da penhora, tá? Quando que se dá por penhorado um determinado bem? O artigo 838 do CPC que fala. Então se você ofereceu, indicou lá para o juiz uma casa, como que se dá a formalização, a materialização dessa penhora? O artigo 838 que dá essa descrição. Depois você vai ler para você entender. Outro ponto importante, como que se dá o depósito dos bens penhorados? Vamos imaginar então que teve sucesso, foi penhorado um veículo de propriedade do executado. A execução vai prosseguir, mas enquanto ela prossegue, quem que fica como depositário desses bens executados? Isso está previsto lá no artigo 840 do CPC. E lá ele fala, são preferencialmente depositados, e ele faz uma diferenciação por tipo de bem, tá? Se for um bem imóvel é de um jeito, se for um imóvel é de outro jeito, se for um imóvel rural é de outro jeito. Então você precisa conhecer os três incisos do artigo 840. Por quê? Porque na hora que for feita a penhora, no seu caso concreto, você tem que saber quem que vai ser o depositário desses bens. E aqui que entra mais um alerta prático. Aqui pode estar uma chance de você conseguir resolver a sua execução de uma forma bem mais rápida. O inciso 2, desse artigo 840, ele fala o seguinte, quando há a penhora de um bem imóvel, de um bem semovente, ou de um imóvel urbano, o depósito tem que ser feito na mão do depositário judicial. O que isso quer dizer na prática? Você conseguiu penhorar um carro do executado. Esse carro, ele não tem que ficar penhorado, não tem que ficar depositado com o executado. No final de contas, o executado pode sumir, pode quebrar, pode deteriorar, e você nunca mais conseguir encontrar esse carro. Então o inciso 2 fala, havendo a penhora de um bem imóvel, e o carro é um bem imóvel, o depósito tem que ser feito com o depositário judicial, que é um funcionário público, o depositário judicial. Mas aqui que vem o grande pulo no gato. O parágrafo 1º do artigo 840, ele diz, No caso do inciso 2º, que é esse que eu acabei de ler pra você, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Então, você tem um grande trunfo na sua mão. Penhorou um imóvel, penhorou um imóvel urbano do executado, o depósito tem que ficar com o depositário judicial. Não havendo depositário judicial, esse depósito tem que ficar com o exequente, e não com o executado, pra ele ficar lá deteriorando o patrimônio, pra no momento de um leilão, a casa tá uma sucata toda destruída. Veja, pouquíssima gente sabe, pouquíssima gente aplica na prática, isso que eu tô te ensinando agora. É muito importante que você conheça esse dispositivo, e mais do que isso, que você coloque ele em prática. Se movente, então você descobriu que o executado tem lá tantas cabeças de gado. É claro que se esses cabeças de gado ficarem depositados na mão do próprio executado, ele vai dar fim nela, ele pode dar fim nela. Então você, como exequente, vai pedir pra que o depósito fique com o depositário judicial, e se na sua comarca não tiver depositário judicial, bingo, o depósito vai ser feito com o próprio exequente. A própria lei fala que os bens só ficam em depósitos com o executado, se o exequente assim concordar. Então é necessário a sua concordância, tá? Não é uma questão de escolha do magistrado, é uma questão de escolha legal, tá? E a lei já escolheu como que isso vai acontecer. Falando ainda da penhora, é muito importante que você saiba que feita a penhora, há necessidade de se proceder à intimação do executado sobre a penhora. E o artigo 841 do CPC é que fala sobre as regras da intimação da penhora, tá? É importante que você conheça todas essas regras do artigo 841 e do artigo 842. A intimação da penhora é um passo muito importante dentro do procedimento. Agora, o passo mais importante de todos vem agora, é a averbação da penhora. E aqui eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, e essa coisa que se você não souber, pode te prejudicar muito na prática. O artigo 844 do Código de Processo Civil, ele fala assim, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente, então ao autor da execução, providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente. O que isso quer dizer? Foi feito, então, de um imóvel do executado? É você, exequente, que tem que pegar esse termo de penhora, esse auto de penhora, e levar registro lá no cartório de registro de imóveis. Isso não vai ser feito pelo juízo. O juízo não vai oficiar o cartório. É você que tem que fazer. Se você não fizer, e o executado vender esse imóvel no curso da execução com um terceiro de boa fé, já era. Por mais que o juiz decrete a fraude à execução, pode ser que esse terceiro consiga, provando a boa fé, livrar esse bem, e você não vai mais conseguir atingir esse bem. Então, o passo mais importante de realizar a penhora é proceder à averbação da penhora. Isso também vale para veículo. Não adianta nada você conseguir penhorar um veículo do executado se você não averbar lá no registro do DETRAN a existência dessa penhora. Hoje, essa averbação da penhora de veículo se faz eletronicamente através do sistema Relajude. Então, você tem que cuidar na prática, tá? Na prática, foi penhorado o veículo? Peticiona urgente. O juiz averba lá no registro do DETRAN a realização dessa penhora. Faz isso o quanto antes. E você também, se o juiz estiver demorando, aqui vem um alerta muito prático, tá? Pega esse termo de penhora de veículo e faz um requerimento administrativo para o diretor do DETRAN, tá? Você pode fazer isso. É claro que a lei determina que se dê preferência para a utilização do sistema eletrônico, que é o Relajude. Mas você não quer ver o seu cliente prejudicado. Então, no mínimo, você pode também peticionar para o diretor do DETRAN falando, olha, o processo está demorando para caminhar. Já tem lá dois, três meses, não foi feita a averbação ainda no registro do DETRAN. Eu quero que vossa senhoria faça esse registro para mim. Esse é um alerta prático que muita gente desconhece, mas que você que está assistindo essa aula a partir de agora nunca mais vai deixar de fazer. Feita a penhora, providencia o registro dessa penhora de qualquer maneira, tá bom?